Por onde, por onde o meu amor está? Por onde, por onde eu vou te achar? O meu coração disfarça, mas só quer chorar Busco seu sorriso, mas não posso encontrar O mundo ficou sem cor Não posso imaginar a vida sem você Tão longe de mim, de mim O mundo ficou sem cor Não posso imaginar a vida sem você Tão longe de mim, de mim Por onde, por onde o meu amor está? Por onde, por onde eu vou te achar? O meu coração disfarça, mas só quer chorar Busco seu sorriso, mas não posso encontrar O mundo ficou sem cor Não posso imaginar a vida sem você Tão longe de mim, de mim Mas eu vou te buscar Eu sei, vou te encontrar Vem me buscar Eu sei que vem me salvar O mundo ficou sem cor O mundo ficou sem cor Não posso imaginar a vida sem você Tão longe de mim, de mim Essa é a música O amor ficou sem cor Do meu novo filme Lucas Neto em Dia das Crianças Esse meu novo filme já está disponível No NetNow e em muitas outras plataformas de filmes E aí